O presidente da República apontou a necessidade de compreender estas realidades sociais e não evitou uma crítica aos setores da sociedade que se demonstram desfavoráveis à presença de imigrantes em território nacional, questionado se esta questão da imigração, e mais concretamente o caso dos trabalhadores agrícolas em Odemira, belisca a imagem de Portugal no exterior, o chefe de Estado considerou que a mesma deixa, mais vulnerável à imagem entre os portugueses, Marcelo Rebelo de Souza defendeu ainda que o problema sanitário no Conselho Alentejano precisa de uma evolução positiva, encontrando formas de quebrar as candeias de contágio da Covid-19, Luz a Vídeo, Reportagem, Covid-19, Novo Museu da Moda e do Têxtil em Portugal custou 10 milhões de euros e foi construído em plena pandemia, editado. Marcelo Rebelo de Souza comenta a notícia insólita sobre Obama, Luiz Onofre, Jacalso, Michele Obama, Fotomaton. Ex-ministra da Justiça da Guiné-Bissau procurou refúgio e segurança. Em Portugal morreu o coronel Arnaldo Costeira, capitão do Movimento das Forças Armadas Black e Mamba, dão o último de conserto antes de partirem para Rotterdam. Confrontos violentos em Jerusalém entre palestinianos e polícias israelitas provocaram mais de 200 féridos restos de um foguetão chinês perto de reentrar na atmosfera de forma descontrolada. Tapiu usa taxa de absentismo para selecionar funcionários para rescindir por mútuo. Acorde Portimon avança para a última fase de desconfinamento de Miran. Obrigatório teste negativo à Covid-19 para entrar nas freguesias em cerca sanitária ou de Miran, realojados de novo 23 dos 49 trabalhadores agrícolas e migrantes acionistas maioritários da Ground Force e quer vender a participação na empresa de A da Europa. 21 chefes de Estado europeus assinalam data com carta conjunta dois dias de alta segurança na cidade do Porto Cimeirã Social do Porto. A análise de Márcia Rodrigues 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 A análise de Márcia Rodrigues